Meu Deus do céu O que ela está fazendo aqui? O que ela está fazendo aqui no meu quarto? Ela está com a boneca Ela está com a boneca O que ela está fazendo com essas bonecas no meu quarto? O que ela quer? O que essa boneca é? Será que era a filha dela? Eu não sei se a filha dela já se foi e agora ela está entrando no closet Meu Deus do céu Onde ela foi, gente? Eu não vou entrar aqui Eu acho que ela amodiçoou o meu closet Gente O que ela está amodiçoando a casa inteira? Cadê ela? Ela está descendo as escadas Meu Deus, será que tem gente lá embaixo? Parece que ela está de noiva O que ela está O que é esse negócio? O que ela está indo? O que ela fez no meu closet? Eu não vou dormir sozinho Acordaram eles Acordaram eles Gente, vocês estão aí Tem alguém aqui? Por favor Claudinho João João, João O que é isso? O que é isso? Você está cagando? Zé, pelo amor de Deus, vem logo A mulher de branco, Zé O que? De novo não, mano Gente, acorda Vocês três A mulher de branco está aqui na casa Ela está com a boneca, mano Acorda O que aconteceu? Acorda logo Pelo amor de Deus Acorda, meninas Estou falando aqui sério Tá bom, então vocês vão ficar com a mulher de branco aí sozinhos Vamos embora Tchau Vamos, vamos, vamos Onde ela está? Onde ela está? Ela estava com a boneca no meu quarto Eu estava sozinho no quarto No seu quarto? Você está no quarto, está louco Deus me dê Daqui de repente Ela começou a andar pelo meu quarto João, para você para o meu cara Vamos sair do seu marido E ela entrou no closet E deixou a boneca dentro do closet Meu Deus Vamos lá ver se a boneca está lá Só que eu estou com medo dela ter amaldiçoado o meu closet Ou o meu quarto Eu não quero dormir lá Ah, do céu Não entrou lá não É melhor a gente não sair aqui, Bruno Mano, a gente tem que desvendar esse mistério uma vez por todos Senão a mulher de branco nunca mais A mulher de branco nunca mais vai embora Não sei, Zé Tem alguma coisa muito séria com essa boneca Mano, aquela boneca que tá assim pra vocês pegaram Não me toque, não é? Gente, só para vocês entenderem Essa boneca é como se fosse a filha dela, né? A filha dela Só que encarnou no corpo da boneca E eu não sei se a filha dela faleceu Não sei o que aconteceu Só que agora ela tá com... Sei lá, mano A boneca tá possuída Ela tá possuída Todo mundo possuído Zé Mano, eu não quero ficar aqui mais, Bruno Eu não quero mais ficar aqui, mano Não quero mais ficar sem casa Ó... Vem, vem, vem Grave Grave Isso aqui É que ela já está comendo Para de fazer barulho Sai devagar E o Lucas? Chama o Lucas lá? Chama lá ele Não chamaram ele? Mas ela saiu daqui, né? Ela saiu Ai meu Deus, eu não vou vir aqui não Procura pra você Pra ver se vocês acham uma boneca Isso ia fazer barulho, ia fazer muito barulho Nossa, Bruno do céu Mas aonde ela vai ter enfiado essa boneca essas horas? Aonde ela vai ter enfiado? Aqui, olha Ela tá aí, Bruno? Tá Ela tá aí? A boneca tá aí Ela tá aí? Só a boneca Só a boneca O que a gente faz então? É uma boneca Bruno, vem aqui, vem 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 Vem aqui sozinha Ah não, gente Peguei isso não Como que aconteceu isso? Mas presta atenção Vamos parar a pensar Ela é como se fosse a filha dela, não é? Sim E se a gente pegar ela O que vai acontecer? Não sei Ela vai atrás da gente Ela vai atrás da gente Eu não sei se ela tá querendo Por que que ela colocou no meu closet, Zé? Eu não sei Eu não faço ideia Zé, não tem trinca? Aqui a porta tá solta A porta tá solta Eu sei se ela quer me possuir, mano Ninguém vai ter que... Ninguém encosta Mano, mas como que veio parar aqui, Bruno? Ela veio aqui, ele trouxe e deixou ali, Luqueta Cadê o João? Como? Sabe disso? Cadê o João? A gente deveria, sei lá, mano Guardar ela num lugar que tipo não dê pra ninguém pegar Mas como? Ninguém pode ficar... Não, mano, vai ser encostar nela Tem uma caixa aqui, mas eu não sei se dá Tipo, a gente pode pegar, sei lá, um ensol Tem alguma coisa que não saia Tem alguma coisa que não saia Um vidro Um vidro Um vidro Um vidro Um vidro Igual a gente vê em filme Mano, igual no filme da Ana Pereira Isso, isso Eu acho que o vidro tira a maldição Tira Não, porque impede que qualquer coisa entre dentro Então vai atrás do vidro, vai atrás do vidro, vai atrás do vidro Eu sei, eu sei Qual? Tem um quartinho lá atrás que a gente achou Mas e se ela estiver lá? Não vou lá não Ah, procura o que você achar, João de Vidro O que você achar? Fica aqui alguém olhando pra ver se ela não vai sair Porque senão ela vai escapar Meu Deus do céu Mas você acha que essa boneca tá viva, mano? Lógico, Bruno Será que ela não tá fazendo essas coisas? A boneca começou a cantar sozinha ali aquela hora É? Começou a cantar lá embaixo aquele dia Será que era ela aqui? Pô, não dá E seu quarto tava trancado ou tava aberto a porta? Eu não lembro, mano Não dá pra ficar deixando as portas abertas do quarto mais não O meu não aguento mais, eu não aguento mais Não dá pra ficar por aí, mano Achou? Um vidro Um vidro Mas como a gente já pegou? Não, pega um pau, alguma coisa A gente vai encostar na boneca, mano Não, a gente pega um lençol, alguma coisa Entra, entra, entra Não, traz pra dentro aqui Vamos jogar ela no chão Você captura ela, vai A gente tampa com um pano em cima, João Vai Se ela voltar, mano Vai, vem pra dentro Vem pra dentro Põe no chão aqui, tampa com um pano Tampa com um pano Vai, vai, vai O que você vai fazer? O que você vai fazer? Aqui tem mais um com o vídeo, ó Não, o João põe ao contrário E tampa em cima, entendeu? Tem mais um pra você fazer aqui Um, dois, três e... Tampa Deu certinho, toma aí Deu certinho Tampa com um pano agora, puxa pro canto Arrasta pro canto Arrasta e tampa com pano vermelho em cima Aqui, João, pega aquele blazer do Bruno Ele tampa isso aí Melhor? É melhor tampar, deixa tampado, né? Não, não Não, tem que tampar Aqui, esse grandão aqui, ó Pega isso daí Não, não, acho que é melhor não Eu vou pegar uma toalha Uma toalha aqui Boa, tampa Vai, vamos sair daqui, vai Escuta, escutou Escutou Fiz bruxo lá embaixo Tá louco, Zé Ah, Bruno, para de brincar, mano Escolha tudo Escolha tudo Escolha tudo Deixa ela entrar Ela tá aqui mesmo Fecha 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 Se esconde Se esconde Se esconde Cada um no lugar Cada um no lugar Deixa eu vir aqui Ela tá aqui Acho que a gente vai me ver Escolha, esses escondos vão sério Ela entrou Ela entrou Ela entrou Ela entrou Ela entrou Ela entrou no closet Meu Deus do céu Ela tá no closet Ela tá invocando bonecas Ela tá no closet Ela tá no closet Mas tá no ouvido O que é isso? Ela tá gritando Ela tá no closet Ela tá no closet Ela tá no closet Obrigado.